Fala Folgados, aqui é o Folcon, mais um Vamos Jogar Far Cry 3, o episódio passado nós exploramos as ruínas malignas, encontramos a adaga chinesa, vamos chamar ela de faquinha chinesa, pois é mais legal, e agora a gente tem que encontrar aí o Buck pra entregar ele essa faca pra ele devolver pra gente aí o Keith, vamos ver então onde que esse infeliz está, ele falou pra gente se encontrar na casa dele, e o nome da missão também é Reunião Infeliz, olha só, então creio que vai acontecer coisas estranhas e malignas, quando a gente chegar lá, Buck, beleza, então vamos até lá, eu preciso achar um carro né, bom, eu dou um jeito, simbora, chegamos aqui até a casa do Buck, foi simples, eu simplesmente usei viagem rápida aqui pra essa vila né, que é aquela favela onde tem as prostitutas etc, um local que eu adoro bastante, quer dizer, é um local meio macabro e profano, cadê você Buck, olá Buck, olha só, tá muito em silêncio esse local, tá muito, oh, vamos abrir a porta, olá meu amigo, que isso, tá de cueca seu palhaço, entregue-a, ah, não vou te entregar tão simplesmente assim não cara, cadê o Keith, você é uma besta, você entrega a faca assim, antes de ver o que tem atrás da porta, ah, o Jason me abisma cada vez mais, ele é muito imbecil cara, ah não, realmente é o Keith, olha só que beleza O cara tá de cueca, tá de brincadeira comigo Ah, rapaz, você tá querendo brigar comigo, meu amigo? Ha, 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 ha Então vem, garoto Vem pra pancada, aê Ha, 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 ha Toma seu palhaço Ha, ha, ha Vai Jason, larga-monte cilha afeminado Toma Ai, aperto o barra, aperto o barra W, W Toma seu palhaço Toma Puxa vida, Jason Você deve ter enfiado essa adaga no toba dele Não no coração, né? Mas tudo bem Olha só, está Pingando o sangue da adaga Não, cara, ele não morreu Acabei de enfiar uma Quase que uma espada no coração dele Ele está vivo ainda, cuidado Caramba, está piscando a minha tela aqui, mas tudo bem Achei que tinha dado problema O que que é isso? Olha o que conto interessante Nossa, o cara está traumatizado, né? Eu tenho certeza absoluta que ele foi estuprado, pessoal Para ficar traumatizado desse jeito Só sendo estuprado Estuprado não, hein? Estuprado Lembrando que estupro está certo No português de hoje em dia, tá, pessoal? Mas para mim continua errado Se você fala estupro, meu amigo, você não tem o meu respeito Mesma coisa com frecha Frecha também está correta no português de hoje Mas para mim ainda está errado Quem que era o Riley? Riley era o irmão dele ou é impressão minha? Bom, então... Eu nunca sei quem é o King aqui, mas tudo bem Riley morreu, não sei quem é Riley, mas tudo bem Ah, era o outro irmão dele Olha só Ele está ficando maligno Não, não, problema nenhum Não, problema nenhum Dando mais de insano agora Vamos lá, Jason Estou com sede de sangue também Vou matar Estou com vontade de matar Olha só, eles fizeram barraquinhas aqui Que beleza, hein? Está melhorando, hein? Estão dando upgrade aqui, né? Na toca Eu posso comer esse negócio de novo? Caramba, deixa eu salvar aqui antes Eu fui salvar e irei de cara aqui com essa tela, pessoal Agora eu vou ler um pouquinho sobre a descrição desse personagem para vocês Que eu considero como se fosse a escória do mundo, tá? Não se enganem porque existe pessoas assim na vida real, tá? O seu amigo Keith, ele mexe com transações de banco online No colégio ele fez parte da fraternidade DKC Você sabia que ele foi pego várias vezes trapaceando aí em testes de universidade Mas mesmo assim o pai dele, muito influente, acabou comprando aí o povo, né? Então salvou a pele dele Na verdade, é aquele tipo de pessoa que cresce na vida Porque já nasceu em berço esplêndido E acaba comprando todo mundo E olha só, uma curiosidade que no final Fala que ele tem mais de 20 assinaturas de sites pornôs Então eu acho interessante Por mim eu matava esse cara agora, né? Apesar que eu estaria fazendo o bem daí se eu tivesse matado esse cara Então na verdade ele é do mal, então ele é dos meus Olha só que beleza aí, Keith Beleza, cara, toca aqui Vamos interagir com a droga, então Lá vai Vai Jason, engole isso daí O que será que ele vai sonhar agora? Eu pego Você pega o que, Jason? Olha só as gatinhas rebolando e dançando Uau Olha só É pra eu achar o tal do Riley? Deixa eu achar o Riley, então Cadê você, Riley? Riley Opa Olá Olá Meu Deus Deixa eu colocar um dólar aqui na calcinha Quer dizer, o que é pra achar aqui mesmo? Ah, é o Riley, né? O irmão dele Vocês viram o Riley ou não? Não viram? Cadê o Riley? Cadê o Riley? Não? Deixa eu pegar aqui umas bebidas então Pra ver se eu lembro de onde está o Riley Enche o caneco aí, meu irmão Ah Isso Barra de espaço pra comprar aí A bebida com o dinheiro do meu pai, né? Porque na verdade Só tem riquinho aqui, cara Que amizades são essas, hein? Uau Agora sim eu tô bêbado pra caramba Agora eu vou achar o Riley Uhul Cadê o Riley? Uau Hum Meu Ah É Ele deve estar na pista? Cadê? Riley Uns americanos estão criando confusão no banheiro Banheiro? Aonde, cara? Será que o Riley é meio afeminado? Ele tá criando confusão com outro homem Ah, tá Ah, tá Ele tá de boné Beleza Valeu pela dica, Jason Valeu pela dica Ah Passando aqui Olha só Realmente não tem gente Criando problema no banheiro Deve ser o Riley Com licença, com licença Eu já Você falou a mesma coisa Que o cara lá de cima falou, cara Não precisa ficar repetindo pra mim, não Riley and Keith Tá Será que são os dois Que estão criando problemas no banheiro Ó, meu amigo Você tá com duas mulheres aqui Tá podendo, hein, cara Você é alguém famoso? Ó, ela tá olhando pra mim, hein Ah, ela deu uma olhadona pra mim Agora você se cuida, hein, cara Apesar que ela tá de chinelo Chinelo no... Uma dancete Eu vou falar uma coisa Uh, tô pegando fogo aqui Tá, aonde que tá o banheiro? É por aqui Ou o que vocês estão fazendo aqui no canto? Calma Perdão, perdão É... Aonde? Aonde que tá o banheiro? É aqui DJ Raven Done Jason Hey, você está com o meu set, certo? É DJ, cara Opa Ele tá no banheiro com alguma mulher? Hum, vamos ver aqui Cadê? 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 Oh, vocês estão criando briga aqui, hein Olha só, o Riley tem, o que? Tem 15 anos Olha só, o Riley tem, o que? Tem 15 anos? Como você deseja Conhe alguém mais, galera Ei, o grande cara tem que pagar Hey, f**k você, a**hole Você acha que você é melhor que nós? Sim, eu faço Essas são as tuas Não são as tuas Não são as tuas Cuidado com a tua Vamos ver com isso Chega agora, Jason Chega de manha Vai, levanta Caramba Bundo a mole Eu não entendi agora Por que ele teve essa memória Será que Deu alguma coisa? Abriu alguma ideia na cabeça dele? Por ter tido essa memória? Não entendi qual foi a utilidade da memória em si Mas tudo bem Vamos sair da caverna que a gente recebe alguma ligação por aí, né? Será que alguém vai me ligar? Me liga Nananana Eu não lembro agora a música Ah, não Eu tenho que trazer a faca até a citra Ninguém precisa me ligar Pois eu sei o que eu tenho que fazer Ah, reencontrarei a citra Minha gata Minha gostosa Quer dizer Cadê? Eu me pergunto Será que ela deu pra todo mundo que entrou Nessa tribo? Porque vocês falaram aí que ela Dá As boas-vindas com Sexo, né? Ela é meio promíscua, né? Então se for assim eu não quero Se ela já estiver rodada Eu não tô afim Carambas Vamos até lá então Vou usar a viagem rápida aqui Ah, olha só o templo Está à frente Está de noite também Não pode usar nenhuma arma aqui Nesse local, né? Não tem problema Não tem problemas Não tem problemas Abre esse porto Abriu a porta Pra nós Vamos continuar agora Entrar aqui no templo Estou entrando Estou avistando pessoas armadas Que isso, Fou? Olá É só a árvore da vida Não é a árvore da vida, cara Mas, uh Beleza Quase esqueceu meu rosto Mas como assim, cara? E esse colar seu aí, cara? É uma bateria? Que negócio mais feio, né? Ah, agora sim Eu tô falando com alguém que Que eu realmente Olha a barriguinha dela Meu Deus do céu Toma essa faca Faz o que você quiser Com essa faca Quer me cortar com essa faca? Pode me cortar com a faca Qualquer coisa que você deseja Os mortos foram vingados? Oh Oh Só eu e ela Agora eu tô Bem interessado Olha É isso aí, pessoal Falou aí É só eu e ela, hein? Eu não quero ninguém Xeretando aqui, não, hein? Uh, agora Mas, será que Vai acontecer algo? Oh, o que que eu quero? Salvar os meus amigos? Não Lógico que não, Jason Que mané salvar os seus amigos, cara? Isso, garoto Você quer matar o Vaz e o Hoist E ela Você não quer matar ela Você quer Você quer Você quer ela, né? Você quer possuí-la Olha se ela tem poderes Ela faz as coisas brilharem A margem era de areia fina E o aroma dos botões Pairava no ar Mas um gigante Vivia sob a superfície Devorando quem se aproximava da borda Aliás, eu não vou ficar traduzindo A voz dela, né? Porque a voz dela é muito mais bonita Que a minha Poxa vida É mais doce É mais sensual Então leiam Caramba Nossa Hum Que interessante Gostei da história Mas com certeza É simplesmente um conto de fada Mas eu não vou falar isso pra ela, né? Porque Meio que quebra o clima E tal Ah, você vai me dar o poder Que eu desejo Eu desejo outra coisa Ah Meu Meu Como essa Citra é linda Caramba Eu não posso seguir ela Não Olá Citra Citra Cadê Citra Cadê você Minha gata Ela desaparece Ela é um vulto Ela é um espírito Caramba Só pode ser um anjo Ela é um anjo Poxa vida Ela é um anjo De tão linda Aonde diabos ela foi Eu quero ver Um pouco mais Daquela bela É, quer dizer Do rosto Aquele belo rosto Poxa vida Ela só aparece Quando ela quer Então Mal Quer dizer Não, linda Ela é linda Vai Deixa ela aparecer Quando ela quiser Olha onde pegar No pé dela Vai Tá, eu tenho que ir pra onde Então Aonde que eu tenho Eu tenho que Ah, eu tenho que sair do templo Só É isso Tá Vamos sair do templo Fazer o que Ah, estou sendo expulsado Do templo Mais uma vez Uou Calma lá, garoto Estamos liderando o ataque Contra o comboio De prisioneiros do Vaz Qual o plano, cara? Mãe Buscada Encontre os homens Com quem você trabalhará Estão em Churchtown Para eles Será Um prazer Prazer Eu nem consegui ler direito Caramba Não 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 Ah Depois eu vejo ela Vai fazer o Caramba Que irritado agora Tá É Temos que vir pra cá Então Beleza Falaram com o líder Rakiat Rakiat Então vamos até lá Chegamos aqui Até a cidade da igreja Chama Churchtown O nome da Da vila Ela é nova Para mim Olha só Nunca tinha visto ela Que interessante Aquela ali Deve ser O local onde fica Aí eu Vai igreja É Eu não vou na igreja Faz tempo né Cara Puxa vida Olha só Ele acabou de mandar Eu ir na igreja Ah E aí cara Você que é o líder Todas as suas posições Que bom que você está aqui Jason Os caminhões de Vass Passaram por aqui Colocaremos explosivos Para bloquear a entrada Me dá o C4 Que eu faço isso Aí garoto Boa Dá essa porcaria aí Agora sim Tá A gente tem que colocar Aonde então Vamos ver Temos pouco tempo Jason Coloque o C4 Vou colocar no seu Toba o C4 Se você começar a falar Muito hein cara Coloquei carambas Tá Aonde mais É a Lisa Caramba Olha só O barco está quase Consertado Isso é hora de me ligar Lisa Eu estou plantando C4 aqui Não sei se você Eu tenho que colocar Sabe de brincadeira Como eu tenho que subir aqui Vai Jason Corre cara Só tem 22 segundos 20 19 18 17 16 Aonde Aonde Ah não É para eu esperar Aqui Ah tá Eu achei que era para Fazer alguma coisa Eu não vou pegar Essa sniper não Caramba Mano é sniper Eu vou aqui Assim mesmo Caramba Não vai ter jeito pessoal Vou ter que usar Essa porcaria mesmo Sacola viu Ae garoto Um Errei Errei Acertei Tem mais uma bala Vamos lá Mais um Recarrega isso daí Jason Vai cara Vai que tá vindo um monte de galera Aqui olha só Mais um Respira aí Jason Respira Acerta naquele cara Agora acerta nesse daqui também Ae garoto Acerta naquele outro Toma Aonde mais Recarrega aí Jason Vai lá Vai que eu só tenho Ah tá Peguei mais munição Aonde mais cara Ali Caramba Errei de tão perto Toma Eu tenho que respirar Antes de atirar Ae garoto Caramba Fosse tá muito vesgo Cara Ô louco Alguém tá atirando em mim aqui Poxa vida Toma Quem que é o maldito Que tá atirando em mim Cadê Achei que ele ia correr Um pouquinho pra frente No toba Olha só Foi no toba esse Recarrega aí Jason É um demais Ah rapazinho Toma Ah tem mais um ali Toma Quem mais Isso aqui é arma de mago Olha só Caramba Toma Toma Caramba Eu tenho que parar Aquele trem De qualquer jeito Caramba Cadê Cadê minha arma Beleza Vambora Vai Jason Escorrega aí cara Olha que legal Que legal Escorrega aí Na escada Vai Vai Jason Caramba Ah lá Pega aquela porcaria Vai Dá essa porcaria aqui Ah não acredito nisso Não tem car Aonde que eu vou então Caramba Ah tá É por aqui Vai Vai Jason Quem que vai dirigir Vai garoto Não é pra eu dirigir Caramba Não acredito nisso Ai 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 Vamos lá Garoto Vambora Uhul Cadê essa filha da mãe Olha só tem ali uma barreira Azar de vocês Toma Eu acho que esse veículo Aqui é um pouquinho mais rápido Que lá Uou 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 Não bate muito não Liga aquele ventilador Que tá calor Ahá Chegamos Jason Aperta o que Segura E mete bala Garota Assim mesmo Aê Toma Toma Ah tá Eu tenho que agora Salvar os prisioneiros Que estão aqui dentro Segura primeiro Jason Tira essa pequena bala Né Você levou várias metralhadas Mas você só tira Uma bala do seu corpo Poxa vida Isso aqui tá me cheirando Ah Tá me cheirando a armadilha Foi o que eu pensei Cara Não acredito nisso É a terceira vez que esse cara me pega Não é Terceira Sei lá quantas vezes A insanidade é Fazer exatamente A mesma Coisa repetidamente Olha só Vocês viram aí Que eu não falei besteira Isso é Criado Mas a primeira vez que alguém me disse isso Eu não sei Eu pensava que eles estavam me cumprindo Então Bum Eu lhe mostrei A coisa é Eu estou dizendo Ele estava certo E então eu comecei ver E aí tudo que eu olhei E aí tudo que eu olhei Todos esses puta-feitos Todos que eu olhei Lindo com a mesma coisa A mesma coisa Prova e sobre 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 Pensando Quero muito matar esse cara Olha só, ele vai me jogar na água Em vez de me matar com um tiro, não, ele quer Fazer um negócio diferente Eu vou acabar sobrevivendo de novo Vaz, você é um imbecil, cara Você tem que matar de uma forma eficiente, meu amigo Ah, rapaz Calma, Jason Você supera isso aí, cara Você tem várias tatuagens mágicas aí Vamos lá Aperta o barra, cara Vai, garota Aperta o barra Aê, boa Sobe, Jason, sobe Falei pra vocês, olha só como o Vaz é tão imbecil quanto o Jason Ah, como que pode um negócio desse Eu não vou dar de cara com um crocodilo aqui, não Olha só Take down, meu amigo Ah, toma Cadê sua arma? Cadê minhas armas? Eu perdi todas as minhas armas? Não pode ser Realmente perdi todas as minhas armas Filha da mãe Ah Eu só preciso de uma doze Faça Muito com pouco, né Essa aqui é minha Verdadeira Frase Olha só, realmente Caramba, eles estão matando bastante gente Toma, garota Toma Pega isso daqui Que vai ter que usar essas porcarias de arma de novo, né Porque Roubaram as suas, Jason Você vai ter que tomar as suas armas novamente Onde será? Onde que eu tô primeiro? Vamos dar uma olhada no mapa Tá, eu tenho que chegar aqui Entendi Eu tenho quatro minutos pra chegar A lista de brinco Por que quatro minutos? Carambas Olha só, beleza, Jason A gente sabe então Que foi levado por ali Vamos marcar Olha quanta gente enforcada Carambas Tocaram o alarme? Ah Eu tenho quatro minutos pra salvar esse povo? Qual é a impressão minha? Toma, garoto Deixa eu matar Ah, eu tô quase sem bala Ai Carambas Malditos Eu preciso correr urgente aqui pro meio Preciso chegar perto Ae, garoto Beleza Cadê a doze? Ae Tô com pouca bala Vamos lá Pouca munição Mas eu acho que já é o suficiente Uh, o que que tem aqui? Olha só Uma rainha Ou seja, uma carta Uma carta de baralho Muito útil pra mim nesse exato momento E aí, cara Belezinha? Eu vim dar um passeio aqui só Me dá a sua arma, vai Cadê esse mané? Toma Quantas balas tem isso daqui? Ah, tô vendo Tô vendo Calma Já vi vocês Errei Toma, seu palhacinho Pega essa arma aí, Jason Beleza Tem pouca munição também, mas Ah, achei um lugar de munição aqui Olha só que beleza Agora sim, garoto Recarrega a bala Três minutos Carambas Toma Toma Morre, palhaço Morre Ai Aé, garoto Você tá apelando comigo, hein Caramba, cadê Cadê a porcaria? Aqui, achei Respira, Jason Respira Jason, sua besta Limpei essa vila aqui Vocês podem perceber Que não tem mais aquele reloginho Foi porque eu desarmei o alarme Então eu tô tranquilo agora Tem um pouco menos de pressão Sobre mim Então vamos continuar Põe um fogo na ponte Põe um fogo Como assim, cara? Essa ponte aqui? Tá de brincadeira comigo? Uou, 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 uou Tô ouvindo Passos Toma Toma Morre, palhaço Uou Pula na água Pula na água, Jason Pula na água e se cura, cara Aê, meu amigo Carambas Beleza Uh Ai, ai, ai Ele não pode tocar o alarme De jeito nenhum Toma Se cura, Jason Aê, garoto Boa Mais uma vez Passa uma bandagem Passa uma bandagem Na machadada Recarrega Uh Caramba, tem um Franco atirador ali Toma Tem mais algum? Tem mais algum? Oh Olha só Morreu Beleza Sobrou um Quem que sobrou? Toma, palhacinho Na cabeça Ai, ai Caramba É aquele cara armado, né? Aliás Com armadura Armado ele já tá Só que ele tá com armadura também Acerta na cabeça Do infeliz Ele vai e volta Toma Na cabeça 200 de experiência Uhul Beleza, vamos lá Cadê a arma? Pega essa arma aí, Jason Aê, garoto Agora sim, meu amigo Olha o tamanho Essa arma Beleza É uma antiaérea Tá, e agora? Ha 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 Vai, garoto Voa logo antes que eu te exploda A cabeça Ah O cara tá colocando Uma Míssil na bazuca Ele vai atirar Ai, ai Jason, você Não fez nada Pra parar com isso, cara Ha 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 Será que eu errei? Caramba Que que adiantou Lutar tanto Se eu acabei Caindo de helicóptero Agora vem o Vars de novo Me pega pela Décima vez Por que que eu tô com O arco e Não, detalhe que o arco Tá atravessando O meu pulso, né Que negócio mais estranho Não entendi agora O que que é isso? Ai, que que eu falei Ha 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 Bom Ah Ele tá brincando Isso não é possível, cara Eu vou te dizer A definição De insanidade Ele finalmente Atirou em mim Caramba Ou será que eu tava sonhando Olha Olha só Referências Ao país Das maravilhas Caramba Que que é isso? Olha isso Quanto corpo Vai, Jason Ae, garoto Boa Vai, força Deu um beijinho Em você, Jason Vai lá, garoto Ae Caramba Olha só Tem até uma Tem até uma Coluna ali Uma costela Caramba Caramba Como que eu não morri? Eu tomei um tiro E não morri? Ele voltou à vida Realmente Como isso é possível? Olha só O isqueiro salvou A minha vida Que beleza Sorte está A seu favor Caramba Olha só Que beleza Trapaceia A morte Coloca um tênis Meu amigo Pelo amor de Deus Correr descalço Na floresta É sacanagem Bom Eu preciso pegar Realmente as coisas De volta Porque eu tinha Muita coisa Mas enfim Eu to achando que vou terminar O episódio por aqui Pessoal Já ficou longo pra caramba Se vocês gostaram Comenta Favorita Compartilha No facebook Dá um joinha Para dar um suporte No canal Os joinhas favoritas São os mais importantes São os que divulgam o canal Espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que vocês estão assistindo E até a próxima Falou folgados Caramba Olha a pilha de corpos Opa O que que tem aqui Ah Uma corrente de ouro Muito útil Para mim Nesse exato momento Eu vou matar Alguém Enfiando ela no toba Opa 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 Opa